Em registro, a primeira equipe de saúde bucal da família foi implantada em 2007, no bairro do Serrote. Em outubro de 2010, se iniciou o programa de reabilitação oral, que concluiu em menos de dois anos, aproximadamente mil próteses dentárias, em quase 600 pacientes, que tiveram a oportunidade de sorrir em nosso município. Com o CEL, a saúde bucal de registro dá um grande passo rumo à integralidade tão desejada pelo SUS. O trabalho em equipe conta com 11 consultórios, sendo 5 dentro da estratégia de saúde da família. São eles o Serrote, o Agrochá, o Arapongal, A Vila São Francisco E o Eiji Matsumura, ou Bloco B Além das duas UBSs, da Vila Nova E do Centro A equipe hoje é composta por 27 profissionais, sendo 13 dentistas e 14 auxiliares. O CEL de registro é constituído de três consultórios, mais uma central de esterilização. Vai realizar tratamentos de média complexidade, como por exemplo, tratamentos de canal e cirurgias. No dia 29 de maio de 2012, a inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL de registro, marca uma nova fase de nossa saúde, colocando o Vale do Ribeira na posição de dignidade que nossa região merece. A partir de agora, os pacientes contarão com o tratamento básico nas unidades, o tratamento especializado no CEL e a reabilitação oral, oferecendo assim a tão sonhada integralidade dentro do SUS. Isso é produto de um trabalho em equipe, em harmonia com a gestão, incluindo prestadores de serviço. Os encaminhamentos dos pacientes são feitos a partir da rede básica para os tratamentos de maior complexidade e então concluídos, encaminhados para a reabilitação oral. A reabilitação oral se inicia com uma avaliação criteriosa, seguida das fases de moldagens, as fases laboratoriais e é concluída com a instalação dos trabalhos, oferecendo aos pacientes a manutenção periódica necessária. É, Ruth de Lima. É, foi ótimo. Achei muito bom. Fiquei mais bonita, não sei. É, Maria Dirce da Costa. Ah, mudou bastante, mudou bastante. A melhor autoestima, né? Porque a gente, sem ditadura, fica muito para baixo demais, né? E agora, graças a Deus, o tratamento foi muito bom. Maria Rita Miguel Rodrigues. Melhorou tudo, para mim tudo. Sorriso, alegria de conversar com os outros, com as pessoas que a gente não tinha, né? Fui muito bem atendida, tanto da Beth como do dentista, né? Me trataram muito bem. Sebastião Pereira. E graças a Deus fui bem atendida, fiz a próstata. Então, eu estou contente com isso, porque o atendimento foi legal. Daí, a minha família, as minhas crianças lá, quase tudo, eles já fizeram tratamento dentário com a dentista. Estão fazendo ainda, fazendo limpeza na boca, né? Eu acho que tem sido muito bom esse atendimento aqui na cidade para nós. Rael Xavier Batista. O treinamento aqui, coloquei as duas próstata. Ah, foi bom, foi, graças a Deus, foi beleza. Mudou a coisa, o sorriso, né? Então, ia agradecer também ao doutor aqui, agradecer a Jorginho, também a doutora. Agradecer a toda a equipe, né? Severina, Maria, Falsino e da Oliveira, mas só me conhecem por Silvia. Foi uma equipe muito boa que veio trabalhar para nós. Uma benção de Deus, que muita gente que não podia fazer, estão agora tendo um sorriso muito bonito, né? E ficaram amigos nossos, todos eles. Então, só tenho a agradecer. A equipe é muito maravilhosa. Obrigado. 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 Obrigado.